Prontinho pessoal, bora lá, chegando com mais um vídeo para vocês, hoje dia 17 do 6 do 2023, 8 horas 56 minutos horário de Brasília, 7 horas 56 minutos horário do Mato Grosso do Sul, então, estamos aqui em Campo Grande, já fiz aí a lavagem do baú, agora vamos lá para unidade 2, unidade 1 aliás, vamos para unidade 1, é unidade 1, não é 2 não. JBSS, a Campo Grande Mato Grosso do Sul, unidade I, pode estar fechado hoje. Liga na direção oeste e depois vire à esquerda. Curva suave à direita em direção a BR-163 e depois curva suave à esquerda na BR-163. 13 graus a temperatura, meu povo, 13 graus. Curva suave à esquerda na BR-163. 200 metros, continue em frente. Fique à direita na BR-163. Vamos que vamos, meu povo, essa é a correria do dia a dia, né, para fazer o carregamento, né, Jimmy? O time agora está acordado. Bane seca dá multa, é, dá mesmo. Pessoal, não esqueça de deixar bastante like nos vídeos para ver, tá, pessoal? Estão esquecendo de deixar o like, né? Quando não deixa like, o YouTube para de entregar meus vídeos para mais novos seguidores, né? Seguidores não, para mais novos usuários. Quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube entende que os meus conteúdos são bons e aí vai indicando para mais e mais pessoas. Quanto menos like tem o canal, o YouTube para de entregar e fica só para os que já estão cientes que têm meus vídeos, né? Então, pessoal, senta o dedão no like aí para me ajudar, não custa nada, não paga nada, é de graça. Na rotatória, pegue a terceira saída para BR-060, BR-262 em direção a Aquidauana, Cidrolândia. Atenção, radar fixo, limite 60. Saia da rotatória para a BR-060. Continua na Avenida Curimarques por 5 km. Essa seta tem que arrumar, aproveitar agora que vai fazer manutenção, né? Já mandar arrumar tudo. Vamos lá, vamos lá. 9 horas e 2 minutos, pessoal, horário de Brasília. 8 horas e 2 minutos, horário do Mato Grosso do Sul. 10 horas e 2 minutos. Boop Eu já fui uma vez Nessa JBS aí Só que eu fui enganado Só que eu não lembro se foi por aqui que eu fui Sei que ela fica lá na Avenida Duque de Caxias Atenção Radar fixo Limite 50 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 Forte atacadista Forte atacadista Forte atacadista Forte atacadista Forte atacadista Atenção, radar de semáforo, limite 50. 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 Atenção, radar de semáforo. Atenção, radar de semáforo, limite 50. É, não foi aqui que eu entrei aquele dia. É, não foi aqui. Atenção, radar de semáforo, limite 50. Atenção, radar fixo, limite 50. Atenção, radar de semáforo, 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 limite 50. Campo Grande, Mato Grosso do Sul pessoal, Horto Florestal e Aeroporto sigam em frente. Atacadão, forte atacadista, é pra caramba por aqui. Mato Grosso do Sul, 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 Porto Florestal Para a direita Aeroporto siga lá adiante Aeroporto Florestal 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 Aeroporto Florestal